Música Quando o bagulho inflama Quem foi a fone é o traçante É o traçante Na madrugada é só O prazo fiel Contenção, vapor, dirente Cada um com seu papel E o jet progressão Marcando atividade Entre becos e vielas Guerreiros da liberdade A favela da vidão Só tem disposição Então não tenta não Quem vai de tomar nação Que a madrugada é sombria E os fuzis cantam à noite Quando o bagulho inflama Quem foi a fone é o traçante É o traçante Atividade, noite, dia Sempre então nem tenta Porque a última vítima tomou Só de quarenta Atitude, desespero, surpreendidos no peito Mas tô ciente Não tem jeito Com a porta-bara Põe o arrego Foi tiro pra todo lado Caxeca Parecia um filme Quem falha se na missão O final era triste Parceiro na quebrada Tem que ser firme e fiel Pra não ter fé Uma motivo de visitar o céu Eu vi muitos cair Pouco se levantar Mas no mundão que vivemos Temos que saber lutar A madrugada é sombria E os fuzis cantam à noite E quando o bagulho inflama Quem corresponde ao traçante É o traçante A madrugada é sombria E os fuzis cantam à noite E quando o bagulho inflama Quem corresponde ao traçante É o traçante E quando o bagulho inflama Quem corresponde ao traçante É o traçante A madrugada é sombria O melhor do funk consciente Está aqui Canal do Youtube O Coringa Vida Louca Ha 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 ha